Fala galera, Rodioque trazendo mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês aqui, Pokémon, mano, ou é LOL, haha, se liga esse moleque, mano, se liga aqui, eu sou o Pikachu, aí tem o Snorlax, tem o Miotank, o Marowak, que, ou é um Cubone, acho que isso aqui não, isso aqui pelo capacete é o Marowak, e o Infernape, Infernape é daquela, da geração lá do, das mais novas, né, e bora aqui, Bora, né, olha o seguinte, haha, 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 mano, é muito engraçado isso aqui, oxi, tem um Omanite aqui, velho, WTF, mano, caralho, mano, olha isso aqui, meu LOL virou um Pokémon, cara, virou um centro Pokémon, tem mais alguma coisa no mapa? Cara, que da hora, sério, na moral, meu Pikachuzinho aqui, vocês vão descobrir, eu não vou falar qual que o campeão quer qual aqui, tá gente, vocês vão descobrir conforme a gameplay, o que que cada um é, hum, o meu Pikachu vocês vão descobrir, pelas magias aqui, lógico, é um Kenney, haha, e bora aqui pra o Ed, é um Macanide, bora, molecada, vamos jogar um Pokémonzinho aqui, tirar uma onda, Se liga, chega, chega, vou fazer um Kenenzinho AD, Kenenzinho crítico, dá uma olhada, mano, olha, mano, os campos da Diego mudou, olha os Minions, haha, glum, o seu bate ali, mano, olha o Sun Slash, mano, meu, eu não comprei meus itens, haha, não comprei itens, haha, Mano, eu tô trolando, velho, haha, ai, Pikachu, choque do trovão, caralho, bora, olha o Porygon, olha o Porygon, maluco, beleza, mano, não tem problema não, tudo nosso, O Ipimbeu ali no mid, é a catapa, duas catapas, o Ipimbeu, a Ticket, velho, bora que bora aqui, fazer aqui os Puxiena, mano, caralho, aqui, vai dar pra smitar aqui, velho, vou meter smitezinho, ah, tô triste, velho, na moral, era pra ter pego nível 2 ali, acho que eu vou pra meu W mesmo, foda-se, vou smitar isso aqui, vou ter dois smites, Putz, que zique, hein, família, que ziques, mano, não tem problema não, o cara já gancou lá no top, porque eu trollei, haha, eu queria mostrar os campeões pra vocês, e acabei trolando, mano, não tem BO não, bora, bora pra cá, smite isso aqui, vai, nível 3, beleza, deu bom, Deu bimba, deu bimba, não tem BO não, mano, tudo nosso, o macaco tá voltando, ó, o Magikarpa aqui, o Aronguejo é uma Magikarpa, velho, Bora no ataque brilhar, não tem problema não, deu ruim, deu ruim, mas não tem BO não, vai, vai, mudice, Bora, bora, matar o Renatinho ali no top, o Snorax encalhou na parede, olha o Snorax no mid, velho, Tá bom, ótimo, Pikachu matou, meteu o choque do trovão aí, brilhei, o cara usou o... é, flash, né, Não é porque eu tô de, tô de Pikachu aqui, que eu não vou fazer meu preço do gank, né, mano, Ou de filho da puta de... Eu vou campar esse menino, mano, eu vou campar, olha o Diglett, ai, Estudei, bora, moleque, jogar meus rainha aqui, senão vai dar rollback, se não vai dar rollback, Isso aqui vai ser embaçado, amor de Deus, não morrei não, filho, ótimo, maximizar o meu Q, e aí? Se ele voltar de TP, é nóis, TP no mínimo, TP, 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 meu Deus, é bom, vai dar bom demais isso aqui, Bora Ah, o cara tá puto Matar o Zubat aqui, mano Bora Vou botar a base, fechar meu itemzinho da jungle, eu não montei nem a build, velho, eu sou muito troll, mano, Mas eu vou botar a build pra vocês, vou colocar no início do vídeo, eu vou fechar o ADzinho, né, Fazer isso aqui, fazer uma botina, Não precisa comprar um... Não precisa comprar um talismãzinho, porque eu tô baseando em auto-ataque, então, O Orphison, é lógico que se eu tivesse com talismã, esse talismã aqui eu não ia perder tanta vida na jungle, Mas mano, tá de boa Independente, eu perdi muito tempo fazendo a jungle, né, tipo, eu tive que botar base, Ali ele caiu, certeza, velho Aí o Renatinho, Renatinho deu fair play, velho Renatinho fair play e honrado Eu acho que ele caiu ali, certeza Bora Mano, eu tô tentando desativar meu E, não consigo, velho Gente, lembrando Que essas skins aqui não batem mais, não batem menos, não tem BO nenhum É, você ficar com esse tipo de skin, tá Isso aqui é só um tema, um estilo temático do jogo Então não vai mudar em nada a sua gameplay, você não vai bater mais Você não vai ficar mais forte por conta disso, tá Só vamos Sério que você não é o Rodinho mesmo? Ah, o moleque vai saber se é na hora que eu postar Vai saber se eu postar Mano, eu queria... Opa, aqui Ó, o Froslesk, o que é isso aqui? Ah, eu queria tanto fazer isso aqui Só que eu acho que vai vir um... Um... Um Mastery ali Bom Provavelmente eu roubei isso aqui Pô, se for tu, velho, eu vou chorar muito, mano Que dó, velho Opa Se liga Mastery Wilson Mastery Wilson Olha o Mastery Wilson Ai seu maldito Toma lá um Qzinho Ele já se ligou Ele tá indo pro Red dele Deixa eu avisar Matar o Arcanine aqui Sinalizar lá Sinalizar Metendo o Sinalizeixo Bora Opa Cara, se der pra gankar aqui Eu pegar o meu ult Vai dar lindo Tem que focar Soraka Eu acho que não tem mina aqui não Bora Opa Ah, moleque Meu De Zelandia Ajudou o outro, velho Ele ajudou o moleque Só que eu acho que é o seguinte Eu acho que o Mastery tá no meu blue Aí vai lascar Bom, fechei o entidade Aguentar o Urf Sai daí, ô Irmão disso O Snorkex vai Mano O Snorkex vai se lascar, hein Fica moscando desse jeito Tá jogando o que sabe Tá lutando o que sabe O Mastery me viu no bot Ele vai roubar o meu blue E tipo, eu tô com medo dele Porque se ele vier pra cima de mim Eu tô com medo de morrer pra ele Ah, lá, lá, lá Não roubou não Onde ele tá? Matando o Magikarpa Tá de boa, moleque Tá de buenas Bora aqui Bora brilhar aqui Uma coisa linda agora Dá um kitezinho com o meu E Ativa de novo Só jogando Rain Só jogando Choque do Trovão aqui E bora Bora Pikachu Matar o Diglett Só que aqui Nessa matchup aqui Nessa matchup aqui É errado Porque Terra bate em elétrico Como que eu tô matando o Diglett? Ah, isso aqui é Bateson Ô louco Os caras fez o dragão, mano Ô louco, meu parceiro Os caras fez o dragãozinho, véi E na matchup Eu contra o dragão do vento Eu bato mais Porque eu sou voador Eu sou elétrico E elétrico bate em voador Bora Meu amigo Meu amigo Se fala que não me eu tô aqui Mentira Nossa Caralho Quase que eu falei isso Tá de boa Tem BO não Acontece que o Gragas não tinha ult Tá com ult agora Beleza O que eu vou fazer aqui? Vou comprar dois desse, mano Tô com 1.48 de attack speed O bom que o Hong Kong já levou Não, tá de boa Não, tá de boa Ô louco, um Heracross ali É um Heracross, véi Beleza Vamos estourar isso aqui Para o bot Mano Aqui é só fazer Dá um outro ataque aqui Pra gente Regenerar a vida Vai Faz o olhinho aí Boa, moleque Tranquilo Vamos pro top Preciso de ajuda Será que eu mato o Renatinho Eu não sei se eu mato o Renatinho Precisa Precisa Esse Meu smite vermelho Estourar isso Beleza Tá de boa Eu acho que eu vou maximizar o que? O W, né mano Porque eu é Tipo Como eu não tô a P Não vira Eu acho que tem um Renatinho Aqui no mato Eu acho Tá ligado Eu acho que ele tá tentando me beitar Não, o Renatinho tá no Meu O que o Renatinho tá fazendo no bot, véi O que o Renatinho tá fazendo no bot? Vamos lá pro mídia Bora Vou usar meu E Ah, não tem um E Não tem problema não Bora, Pikachu Cara, o macaco tinha que vir Ah, o macaco quer levar o Quer levar o Meu amigo Grave, estrolou Eu queria Eu quero espirrar Show de bola Morawak levou Boa, Morawak É nóis Vamos levar Opa Bora levar esse mídia aí Vamos estampar, mano Nós é os Pokémon Os Pokémon tem que dar um pau nesses maluco Ei, ei Vai, Maceri Meu amigo O cara toda hora tá ajudando ele, véi O cara toda hora tá ajudando os malucos Meu amigo E aí E aí E aí, Renatinho Meu amigo Quase Toma Choque do trovão O meu útil Eu acho que é o choque do trovão, né, mano Se assim pode dizer Se assim podemos dizer Vamos, gente Nossa senhora Bora Volta o ataque Uh Pikachu Meu Deus Tanca Quase Olha o macaco como vai Quase, véi Olha o macaco como vai Meu amigo Aí tá curando Aí fudeu Aí fudeu Vai tomar Conte Herédito Ai, mamãe Um oz deu bom Bora Vê se eu fecho o Hunan 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 Cadê Hunan 2k de gold Bora, fechei agora Deixa eu mandar um salve pro moleque ali Calma aí Pera aí Salve, moleque Dragãozinho da montanha É só vir É só vir fazer, mano Eu falo que eu preciso de ajuda nesse dragão da montanha Por quê? Dragão da montanha Tipo, ele é tipo terra, né E como eu sou Meu, olha os caras aqui Uns parasect Uns paras, um parasect E como eu sou elétrico Eu não consigo bater no dragão da montanha Mano, muito da hora aqui, véi Matar os pokémonzinhos Bora Master aí Opa Deu bom Bora E aí Uh Disneyland Vamos, gente Fazer isso aqui Não tenho golpear, tá Não tenho golpear Vamos fazer na fé Vou botar dentro do covil Bora fazer isso Lindo, lindo, lindo Vamos levar esse bot Vai Levar todas as T1 Se o macacular o Infernape Puxar aquilo lá É GG Vamos, gente Pressão Opa Ai Esse Silence aí Prende a gente Alistar 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 Eu tô falando no nome desse campeão Não era pra falar O Mew Tank não era pra ter Ter continuado Era pra ter ido pra cima Ter dado dive Isso Isso Fica aqui No bait Do bait Opa Meu amigo O combo tá brabo E aí Puxa o mid O que a gente faz? Não tem mino, velho Bora Bora Agora tem mino aqui Ó o John aí Opa Opa Tá de boa Ai, mano Por que que ninguém Por que que ninguém Dá 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 CC, cara A gente tem Um Alistar E um Um Alistar O Mew Tank E o Snorlax, velho Cadê o CC, gente? Desodorante Neles Bom Comprar onde Attack Speed? Não Foda-se Vou comprar botinha CC tá na Disney O que que eu vou fazer agora? Na moralzinha mesmo Vou fazer a espadinha do rei Vou começar por o que? Vou começar Não, não, não Pera aí Mais Attack Speed Que eu sou o moleque bruxo Compre esse daqui Compre um Um oráculo E bora que bora Sempre o 7x1 Diferente Fala tu Fala tu Tô 7x1 É verdade E eu tô 7x1 também Eu também Bora, molecada Fazer uma limpeza Da diângulo Nossa, o macaco Mano O Infernail Tá dando um pau Vamos usar mais Auto Attack Agora que eu tô com o Hunan Opa Bom, os cara Tão querendo puxar O mid Parece Tão querendo puxar o mid Matar uma Gicarbon Aqui, véi Capturar ela aqui Pra ver se ela vira Gaia Arados De boa Só vai Esperar uma Opa Meu Deus Ele deu B Ai, betei meu TP Bora Vamos puxar isso Esse cara tá no Labotilene Lá Que nem AD gostoso de jogar Tipo Ele é Ranger, né Então O Auto Attack dele Não é tão longo Eu precisava De um pouco De Life Steel Ah, mano Olha o dano Que esses caras me deu O macaco Pegou e não me ajudou O macaco Me ajuda Me ajuda aqui Gente 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 Como é que pode Um negócio desse, mano Não Vamos jogar juntos, gente Nós é uma família Nós é unido Que que negócio é esse Nós somos Pokémon, mano Ó, trolou Ó, louco Mano Isso é um inferno Mano Isso aí é shiny, velho Comprar isso aqui 1150 Bora que bora Vou praquele Praquele Redstone Olha o Mauro A Aqui, mano Mauro A Que é Muito bruxo, velho Repórter MF, tá sumindo do nada Bora, Pikachu Não, eu tô mais forte, sai fora Sai fora Tô B Renatinho E aí, Renatinho Bora trocar uma ideia, moleque Demorei pra entender, Miss Fortune Ih, o moleque tá puto Tá chaveando, tá chaveando Estou chaveando um aos outros Vai isso aqui, esse bote, mano Opa Meu Deus Ajuda o Maruaki, gente Ajuda o Maruaki, gente Meu Deus Errei o bagulho Bora, Infernape Bora, Infernape Infernape O Gragão tá na Disneylândia, pô Meu amigo, não entendi nada disso aí Esse combo eu não entendi Quem entendeu é digitar um Que eu não entendi nada Opa, tem um Infernalzinho Um dragãozinho, mano E o Barãozinho Barãozinho é alegria também Será que muda o O Barão? Será que o Barão Tem alguma coisa diferente nele? Opa, eu já tinha feito aqui Eu tava olhando o minimapa E Caetano no nada, tá ligado? Vamos fazer o O Magikarpa aqui Moro, aqui que é Rainho Que eu fico jogando Não, o Barão ainda é a mesma coisa E o Barão e o Dragão é a mesma coisa 55 de Gold pra fechar o Rei Aí vai ficar coisa linda, velho Aí vai ficar coisa linda Tem uns caras vindo aqui Meu Deus, o Macaco tá brilhando Vamos, vamos, vai Só faz Show de bola Eu vou dar B Fechar meu Rei Sinalizar que eu vou fechar meu Rei Aqui, calma aí Opa Puta que pariu, velho Não Chaviou, mano Tô desesperado Nós E aí, cadê o outro? Ei, tô chegando Tô chegando E aí, Snorlax Vamos ajudar Acho que ele entrou no modo de Aquele modo lá, mano Qual que é o nome daquele modo lá Que você dorme Pra recuperar a vida? Snorlax Entrou no modo Sleep Pra recuperar vida Opa A Edson Island Olha esse mundi Correndo Os caras não sabem O que é o Snorlax Porque não tem como eles ver Vem aqui, fio Vem, vem, vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem Vem aqui Vem Olê Mano, alguém vai vir aqui Bom, eu vou Eu vou Eu vou dar B Sai meu tanque Cadê a MF Vai jogar magia aqui? Não Eu vou Beleza Vou comprar isso aqui Cara, eu queria comprar um Gumi agora, hein, mano Depois, sei lá Eu fecho Depois eu fecho uma Estática Pegar um pouco de dano Que falta Falta eu Falta eu ter dano Eu tenho ataque speed Tenho crítico Mas não tenho dano Se eu escuro já Manda essa velha B Se ela sabe o que demorou Tá Abençoado Uma formadinha aqui Se eu cair pro B5 Tu tá fudido Vamos acelerar Usar meu E Pra ganhar o Move Speed Ganha muito Move Speed Por sinal Meu Deus Ah, aqui, ó Caralho Caralho, dano Que eu tomei Dessa Biscate Ai, mano Só vai, fi Vai, vai, vai Vamos brilhar Alô Porra, era só o Snorx Tancar, pô Só porque eu sou o Pikachu Do West Eu tenho que ficar Tancando também Só porque eu tenho Raio do Trovão Cadê o Vega, velho Olha o Vega Ai Tirei o Banshee dele Meu amigo Se fala que eu não tô dando dano Ai Toma Shuriki Olha, acho que o Batirinho Vai tomar pressãozinha ali Trinquei, tá Quer pegar esse Maceiri, mano Deixa eu ver o que ele tem Ai, tem Ri Eu precisava do meu ativo do Ri Pra poder matar ele Ai, essa é do Obsefe Meu Deus Pega, pega esse filho da puta aqui Pega esse maldito, velho Eu ia deixar o Quadra pra ele, pô O Macaco que pegou Foi ali na backline dos caras Matou Ele foi na backline dos caras Meu amigo Se fala que eu não tô dando dano Metiu Quadra aqui O não oficial Mata os Raticades aqui Pro pad de level Aqui é igual o Poki X Games Tá ligado? Quem já jogou o Poki X Games? Aqui é igual o Poki X Games Opa Ai Tá tancando Calma, Pikachu O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, velho? Esse Pokémon eu não conheço Ei Tá bom Opa Vai, Jacaré Opa Ai, ai, ai Negócio eu não morrer Negócio eu não morrer Vou fechar Vou botar a base pra fechar ainda A gente cozinhou o jogo aqui Meu Deus do céu Se eu falar que eu não caí Se eu falar que eu não caí Eu emitiu Meu Deus Mano, isso aqui é uma mistura de pediote Com O que que é isso aqui, gente? Eu não conheço Isso aí é novidade pra mim Vou fechar o Estática agora 80% de crítico lá Se eu fechar a Estática, né? No caso tem 60% Mano What the fuck O que que é isso aqui, velho? Um monte de Gloom, velho Mano, o da hora é que Na nossa Jungle também tem mudanças, né? Nos bichinhos pequenininhos Olha lá Eu não sei se isso aqui é uma Knight ou uma Star Acho que é uma Knight, mano Pequenininho demais Aquele patinho que ficava no Rio Patinho que ficava no Rio Será que tem ele diferente aqui? Nossa, tem o Magikarp E a GG GGW Pelson, mano GGW Pelson Pokémon temos que pegar, galera Galera, vamos olhando por aqui Se você não acredita nesse gameplay É... No caso aqui foi de Pikachu E agora vocês vão descobrir Se vocês não descobriram durante a gameplay O que que é cada campeão Vocês vão descobrir agora No Saguão Vamos ver aqui, ó Aí O Alistar era o... Vou honrar o Kong O Kong O Infernape E vamos que vamos, ó Eu tava de Pikachu O Pikachu era o... Kenan Esse cara aqui O Alistar Era o... A Mewtank Sevir era o Marowak O... O Kong era o Infernape E o Gragas era o Snorlax O Snorlax, galera Então vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido essa gameplay Se você gostou deixa aquele like Me ajuda muito Se você não é inscrito Se inscreve também no canal, tá? Falar pra vocês Que esse modo de jogo aqui Esse sistema de mapa De tudo É um sistema que tipo A Riot fala que não dá ban Porque não é a skin dela Mas tem que tomar cuidado Eu não garanto nada, tá? Eu tô arriscando a minha conta Pra trazer uma gameplay diferenciada Pra vocês Então por favor Se puder deixar o like Eu demorei muito pra poder Arrumar Pra ficar desse jeito E... Cara, é isso daí Tamo também na página No grupo do Facebook Sempre tá na descrição Dos meus vídeos, tá? Redes sociais E se você colar Vem que vem Que é sucesso Tamo sempre também no Discord Discord também tá na descrição Eu quero todo mundo no Discord Trocando uma ideia Comigo, meu parceiro Tamo junto e misturado Não, não Pera aí Antes de eu terminar Essa frase Esse final de jogo Eu tenho que falar assim O seguinte Pokémon temos que pegar Fui Hahaha